Da vitória da Francana, líder, 100% de aproveitamento e deu um pulo, não, deu um salto muito grande para conseguir a classificação já para a fase de mata-mata e as emoções, você viu assim. Marquinhos Roque, o homem que voltou a jogar o futebol, que queria jogar. Está aí de volta, reencontrando esse grande futebol, partiu para a bola Marquinhos Roque, pega o futebol. Marquinhos Roque a oito jogados. Marquinhos Roque a oito jogados em vinte no segundo tempo. Quarenta e dois e vinte, que avisa no vira dezoito, Luquinha. Ele bota para dentro, bota aqui, bota legal, olha ele aí, olha ele aí, Luquinha. Marquinhos Roque, um dos autores dos gols de ontem, falou com o Lauro Gabriel do Couto sobre essa importante vitória e agora os próximos passos rumo à fase mata-mata da competição. É, a chave difícil vem desde a primeira fase, né? Não teve nenhum jogo fácil. Agradecer, mais uma vez, um dos melhores em campo. Venho me evoluindo cada jogo, venho acrescentando com o time cada jogo. Graças a Deus saímos com os três pontos aí. Vamos em busca das quartas de final. Como você vê essa melhora sua, principalmente após a segunda fase? Entrou em forma, preparo físico, como é que é, Marquinhos? Sim, eu não estava me reencontrando na primeira fase. São jogos muito difíceis, né? Então, a gente tem que se impor em campo, chamar a personalidade e ir para cima da galera. Sete horas e dezesseis minutos. Francana vai ter um tempo aí agora para treinar, recuperar seus jogadores e a próxima partida, no dia doze, no sabadão, contra a equipe do Independente. E uma vitória, praticamente, classifica a veterana para a próxima fase da competição. Claro que a transmissão você também vai acompanhar aqui na tela da TV que mostra você.